Você está acompanhando toda a polêmica neste segundo turno a respeito do aborto. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores está acusando bispos, pastores, sacerdotes de que estão promovendo uma campanha difamatória contra a sua candidata. No entanto, parece estranho, no vocabulário do PT, fato, verdade incômoda, é uma difamação. Você se lembra daquele vídeo da candidata Dilma? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja, a descriminalização. Pois bem, se você acreditar nos seus olhos, se você acreditar nos seus ouvidos, naquilo que a candidata está dizendo, para o PT você é um agente de difamação. Você está dizendo algo que não deveria dizer. Ora, nós temos que distinguir entre verdade incômoda e difamação. O que nós, pastores, padres, bispos, queremos recordar aos nossos cidadãos, são estes fatos que estão no currículo do Partido dos Trabalhadores e que são extremamente incômodos. Um fato que você deveria prestar atenção foi a publicação que aconteceu no Diário Oficial da União, no dia 4 de outubro deste ano. Você se lembra que dia era 4 de outubro? Sim, era dia de São Francisco, mas não era somente isso. Era o dia depois do primeiro turno. Quando então o partido que nos governa pensava que a sua candidata já estaria eleita. Um dia depois do primeiro turno foi publicado no Diário Oficial da União, neste link que você pode acessar, um acordo entre o governo e um grupo de estudiosos que auxilia o governo na implantação de projetos que visam a legalização do aborto no Brasil. É um grupo de estudo que quer continuar o processo na legalização do aborto. Vejam, o governo fazia tudo isso enquanto declarava que era absolutamente contra a legalização do aborto. Para quem é que o Ministério da Saúde estava preparando o caminho e renovando este grupo de estudos? Era para o próximo governo, que para eles era evidente, pertencia à sua candidata. Portanto, é necessário que nós cristãos compreendamos que as declarações da candidata do PT de que ela nada fará, não tomará iniciativas para legalizar o aborto neste país, simplesmente não tem fundamento algum. E por que não tem fundamento? Você vai dizer mais uma vez, é difamação, é calúnia. No entanto, vamos analisar o texto que ela assinou. Em primeiro lugar, ela diz que pessoalmente é contra a legalização do aborto. Tudo bem? Mas, partidariamente, a senhora é contra? E depois, como chefe de governo e de Estado, a senhora será contra? Por que é que a candidata não declarou que está disposta a vetar toda e qualquer legislação que aterrize na sua mesa de presidente, para então vetar e tirar do mapa estas leis que pretendem legalizar o aborto? Mas, ela não declarou isto. E mesmo que declarasse, seria uma declaração inútil. Por que eu digo isto? Porque o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, já fez coisa pior. Ele, no dia 8 de agosto de 2005, escreveu aos bispos, à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, jurando, pela fé que havia recebido de sua mãe, que não faria nada para legalizar o aborto no Brasil. Enquanto isso, algumas semanas depois, o Palácio do Planalto encaminhou para o Congresso uma legislação, um projeto de lei que legalizaria o aborto, não somente nos três primeiros meses de gravidez, mas durante todos os nove meses de gestação. Porque esta é a lei que está tramitando no Congresso atualmente. Ela declara que nos três primeiros meses a mulher tem direito de abortar, mas nos outros nove meses, toda e qualquer punição do aborto será suspensa. Isso quer dizer legalizar o aborto, mesmo de uma criança que já esteja no nono mês de gestação. Foi isto que fez o senhor presidente da República e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Que garantia temos nós que esta assinatura da candidata do PT terá alguma validade quando ela muda de ideias, tanto quanto o seu presidente? Nós cristãos devemos nos dar conta do caráter totalitário, da mentalidade totalitária dos militantes do Partido dos Trabalhadores. São pessoas que não sabem conviver na democracia, pelo menos um grande número deles é o que eles têm demonstrado e os fatos estão aí para comprovar. O vídeo do pastor Piragini, por exemplo, foi censurado no YouTube. E agora, se você quiser acessá-lo, você tem que fazer um login. Também, a TV Canção Nova sofreu pressões jurídicas. Mas, vários bispos estão recebendo ameaças, bispos e padres ameaçados. E, finalmente, nós temos todos os tristes episódios envolvendo os folhetos. Os folhetos que pretendiam divulgar, e pretendem ainda, com a graça de Deus, o manifesto dos bispos do regional SUUM da CNBB, a respeito do longo histórico do Partido dos Trabalhadores, na causa de legalização do aborto. Estes folhetos são legítimos. Legítimos civilmente e legítimos canonicamente. Civilmente, porque não é proibido neste país publicar documentos de igreja. Canonicamente, porque não é proibido a uma regional, de uma conferência dos bispos, fazer uma manifestação que represente os seus bispos. O que é que está acontecendo canonicamente com relação a esta declaração do regional SUUM? Vejam, a declaração é assinada pela presidência do regional SUUM. No entanto, foi um texto votado pela Comissão Representativa do Regional. A Comissão Representativa do Regional, para quem não sabe, é um órgão que está acima da presidência. Isso quer dizer que, canonicamente, para desdizer aquele apelo ao povo brasileiro, seria necessária a convocação legítima e canônica da Comissão Representativa, para que ela voltasse atrás. Isto não aconteceu. A presidência e os outros bispos recuaram, voltaram atrás. Constrangidos por aquelas mesmas pressões que sofrem todas as pessoas que desejam denunciar o currículo de liberação do aborto do Partido dos Trabalhadores. E, no entanto, eles fizeram isso sem nenhuma convocação legítima e canônica, nem da Assembleia Geral, nem da Comissão Representativa. Portanto, continua valendo o apelo, canonicamente, feito pelos bispos do Sul 1 ao povo brasileiro. Mas, mesmo que, canonicamente, eles voltem atrás, os fatos que estão publicados naquele folheto continuam sendo verdadeiros. Sejam eles assinados pelos bispos do Regional Sul 1, sejam eles assinados por qualquer pessoa. Porque, como eu disse, não se trata de autoridade magisterial. Trata-se da autoridade dos fatos e o povo brasileiro tem o direito de conhecer os fatos. Mas veja a gravidade do que está acontecendo no caso do apelo dos bispos do Regional Sul 1 da CNBB. Quando a própria Conferência Episcopal é obrigada, pela pressão exercida pelo Partido dos Trabalhadores, a vergonha de ter que desdizer a si mesma, publicamente, e voltar atrás. Quando um documento que ela mesma havia pedido, que tivesse a mais ampla divulgação, um documento que apresenta fatos públicos, fortemente documentados, facilmente verificáveis, por qualquer pessoa, é humilhantemente apreendido, acusado de apócrifo e difamatório diante das câmeras de televisão de todo o país, sem que a própria Conferência tenha ânimo de manifestar qualquer sinal de protesto. Se é isto que acontece no nosso país, algo está muito mal. Você pode imaginar que nível de cerceamento e de liberdade de expressão, que nível de totalitarismo, será imposto a simples pessoas como eu e você, se o Partido dos Trabalhadores continuar no poder. Nós, cristãos, somos chamados a expressar a nossa opinião no próximo dia 31 de outubro. Você que é cristão e é contra a legalização do aborto, deverá pôr a sua opinião na urna. De manter no poder um partido que está nos governando há oito anos e que na surdina e através de escamoteações foi dando passos decisivos, concretos, documentados para a legalização do aborto, ou então trocar o partido que está no poder, que Deus ilumine você no próximo 31 de outubro para que possa decidir o que é melhor para o nosso país e para o futuro cristão de nossa nação. e aí e aí